Olá, estamos de volta e você que está aí do outro lado, sabe qual é uma das propostas aí de 2018? Qual a proposta de 2018? Uma delas é ter mais religiosidade. A religiosidade é a religação dos homens com Deus. Não importa qual seja, como seja essa religação, mas a gente tem que ter. E a gente agora vai conversar sobre a religação de Deus, né, que a gente tem que ter na Igreja Católica. A gente vai ter aqui uma super comemoração, a gente está aqui recebendo nos nossos estúdios o Frei Paulo Xavier. Tudo bem, Frei? Tudo bem, muito bom a gente estar aqui com vocês e agradece já o espaço para a gente falar do novenário do nosso padroeiro, São Sebastião. É o santo dos militares, é o santo que está presente em todas as nossas comunidades, andando pelos rios, pelo Amazonas afora, a gente encontra em comunidades que tem o padroeiro São Sebastião. E o que significa isso? É exatamente um cristão que viveu a sua fé, que assumiu o seu batismo, que professou aquilo que todos nós fizemos. O nosso batismo, todos nós somos batizados. Somos. E aí, então, essa experiência de São Sebastião, do Sebastião enquanto tal, que depois virou o santo, né, pelo testemunho que deu de ser, assumiu com certeza o compromisso de viver o Evangelho, assumiu a sua fé e testemunhou o seu batismo. E é o que nós somos convidados a fazer. Convidados a fazer. A comemoração é no dia 20 de janeiro, serão nove noites, que começa, uma primeira noite começa amanhã, e serão nove noites até o dia da comemoração, que é no dia 20 de janeiro. Então, todos os dias vai ter evento lá na igreja de São Sebastião? É, todos os dias. Vai ter o novenário, né? A partir das 18 horas, todos estão convidados para estarmos juntos. A partir de amanhã, do dia 11, até o dia 19, são as nove noites que antecedem a festa, que é no dia 20. E, todas as noites, estaremos sempre na nossa igreja, pessoas que refletirão sobre o tema do nosso novenário. O que estamos trazendo, em todo o Brasil, está acontecendo o Ano Nacional do Laicato, ou seja, os cristãos, leigos e leigas. Aqueles que assumiram o seu batismo, viveram a sua fé, e somos todos nós. Então, você é chamado, é convidado a viver essa experiência tão bonita. E tem um documento, o 105, que é da CNBB, onde nós refletiremos, cada dia, um tema específico sobre a vida dos cristãos, leigos e leigas, na sociedade, na igreja, vivendo e confirmando ser sal da terra e luz do mundo. O Cristiano Loureiro, que sempre fala aqui comigo, porque eu sempre digo, eu vou mostrar a camisa que o senhor quer falar da camisa, né? O Cristiano Loureiro diz que tem um tema e tem um lema do festejo, é isso mesmo? Isso. O tema, nós estamos chamando a todos, que sejam essa realidade específica da nossa fé, vivendo o sal da terra, a luz do mundo, é a experiência do Evangelho que Jesus convoca a todos a fazermos isso. E essa disposição de podermos ser, como São Sebastião, cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade. Agora a camisa, o que o senhor quer falar da nossa camisa? Exatamente, uma camiseta aí, você pode adquirir essa camiseta, que é um pouco para testemunhar essa realidade da nossa fé. São Sebastião, cristãos leigos e leigas, na igreja e na sociedade. Você pode adquirir na igreja, lá na Secretaria Paroquial, com o plantão do dízimo, com as pessoas que estão aí à disposição para receber e acolher você, para melhor celebrar esta fé tão bonita, que nós somos convidados, como cristãos leigos e leigas, a viver o nosso batismo. Então seja... Aí nessa hora, muito obrigada, viu, Frei Paulo. Nessa hora eu mando um beijo para minha querida cunhada, Sanna Vera, que toda segunda-feira ela está lá no São Sebastião, na igreja de São Sebastião, e toda quinta-feira também ela está lá na igreja de São Sebastião. O Frei Paulo Xavier, que lembra a nossa querida Mônia Xavier, porque os dois são irmãos, né? E que gratidão, que bênção que Mônia deve ter de ter o padre na família, porque faz a condução e reza por todo mundo, né, padre? Isso, e por todos vocês aqui. Reza por mim também, tá? A gente agradece todos vocês que dão esse apoio, essa divulgação, essa animação. É muito importante a gente ter esse espaço da televisão, dentro da nossa caminhada de fé, que nós possamos então estar juntos, tecendo essa rede e comunicando a fé, comunicando a vida, o respeito, a dignidade para todos. Só para a gente encerrar rapidamente, no dia 20, como é que fica a programação? No dia 20 temos, a partir das 5 horas da manhã, já os fogos ali, depois missas às 6 horas, 7 horas, depois o encontro às 9 horas com a missa e com os militares, onde nós faremos toda essa celebração com eles. Também temos o encontro às 11 horas, o encontro cultural, ou seja, a gente sabe que São Sebastião participa de todos os espaços. Então, um encontro cultural nesse sentido para a gente conversar sobre a realidade dos outros credos e outras religiões que falam e tem São Sebastião como alguém que assume essa postura. Então, é um diálogo intercultural, onde nós faremos também com outras igrejas e outros credos religiosos. Obrigada, Frei Paulo. E a procissão, não esqueçamos, às 17 horas iniciaremos a procissão. Todo um roteiro bonito aí para a gente poder... Ali pelo centro da cidade. Obrigada, Frei Paulo. Você que tem do outro lado já sabe que a programação está toda fechada já. A partir de amanhã você já pode ir todos os dias, às 6 horas da tarde, para a Igreja de São Sebastião para fazer o acompanhamento do Novenário. E no dia 20 tem programação desde as 5 da manhã. Todos estão convidados. Você que tem do outro lado acompanhando o programa sabe que mais tem hoje também aqui no nosso programa. São 11 horas e 33 minutos. Tem Ed, Sabor Natural, Lugar de Alimentação Saudável. E o Bruno já está com ela, né? Bruno, não vai comer a comida sem mim não, hein? Olha só, a gente sai desse clima de santidade e vem para o clima saboroso e natural, né Ed? Isso mesmo. Porque hoje nós vamos aprender uma receita deliciosa, não é isso Ed? Deliciosa. Vamos aprender essa lasanha de abobrinha ao molho pesto. E esse molho eu já ensinei aqui, mas quem não pegou essa receita, eu vou estar recapitulando aqui, ensinando novamente, viu? Olha só, e está bonita, olha, está bonita. E você de casa concorre a um almoço completo lá no Ed, a Ed Sabor Natural. Você tem que ligar no 330-73950, você não vai dizer alô, você vai dizer Ed Sabor Natural, Lugar de Alimentação Saudável. Eita, que coisa gostosa. É só delícia lá, né Ed? Só delícia. Hoje o cardápio vai ficar daquele jeito, né? E você hoje vai almoçar nada? Eu vou, eu vou. Nós caprichamos. A nossa massinha já está aqui na nossa bancada, porque ela vem com notícia boa, vem com dica, alô massinha. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, toma esse aqui, olha, Calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico me disse que depois de uma certa idade, a gente começa a perder massa óssea. E me pediu para fazer a reposição de cálcio. Então eu comecei a tomar o Calcitran, porque eu já tinha visto na TV. Depois de um tempo eu retornei ao médico, refiz os meus exames e vi que a reposição estava dando muito certo. Calcitran é bom mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome esse aqui, olha, Calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando Calcitran. Tome Calcitran. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogaria Farma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque Calcitran por outro cálcio. Bruno, é contigo. Obrigado, Marcinha. E chegou a hora de nós irmos até os bairros da cidade e saber o que está acontecendo aí. Está no ar, agora a comunidade. Olha só, minha gente. Os moradores do Beco Airão, na Praça 14, reclamam da falta de infraestrutura e de tubulação quebrada. A rua do Beco está imprafegável. No dia de chuva, as casas alagam e os moradores ficam ilhados. Mas vamos conferir agora o que está se passando por lá na reportagem de Neixa Piala. Morador do local há mais de 40 anos, seu herder teme que o pior aconteça. O esgoto quebrou na primeira chuva que deu, no ano passado. Aí eu fui na prefeitura, fizemos baixo assinado, não vieram consertar. Agora está pior. Como vocês viram, a casa está comendo barro. Debaixo dessa casa aqui está para cair. A minha casa está enchendo de barro, enche de água. Está sendo alagado lá. É isso que eu queria que o prefeito viesse ajeitar isso aí. O problema é que essa tubulação está quebrada. E em dias de chuva, a água que deveria passar dentro dela cai toda fora. E com isso, alaga as casas. Essa, por exemplo, está comprometida. Cerca de 500 famílias vivem no Becoairão, na Praça 14, zona sul da capital. As dificuldades são grandes. Essa escada serve de caminho para os moradores. São mais de 40 degraus e eles estão assim, quebrados. Até eu, sentir na pele a dificuldade desses moradores. Outro grande problema aqui do Becoairão 2 é a falta de infraestrutura. Segundo os moradores, há cerca de dois anos a rua está intrafegável. Em dias de chuva, as casas alagam e os moradores ficam ilhados. Geralmente nós ficamos lá em cima, na pista principal, porque a gente não consegue mais subir aqui, como vocês estão vendo. A água desceu e comeu todo o asfalto. Isso já tem dois anos e os vizinhos tentam descer ainda com moto aqui. Então, no dia que chove, muitas pessoas escorregam aqui e até se acidentam. Às vezes se machucam, se batem alguma coisa assim. Seu Braga mora no Beco há mais de 40 anos e já teve sua residência alagada várias vezes. E sem aguentar mais, ele resolveu levantar a casa. Quando chove aqui mesmo, que é chuva mesmo, é demais. É para tudo. O pessoal, coitado, fica ilhado. Alguém está doente e não pode subir mais. Aí fica aquela dificuldade. Então eu faço um apelo para os grandes homens da cidade, nosso prefeito amazonino, e o de obra também, que você alugue no momento. Que ele olhe por nós, esse povo aqui, que precisamos tanto de vocês, meu amigo. Meu Deus, eu fiquei impactado aqui com a rua. Olha só, a nota da Seminf. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura já executou por diversas vezes no local a desobstrução de bueiros. Caixas caletoras, coletoras, né? Meu Deus do céu, tá tudo... Eu estou aqui, ó, tão triste com a situação ali da rua, que eu não estou sabendo nem ler a nota. Olha só, já realizou ali a dragagem no Igarapé, que passa próximo ao local. Porém, essas medidas são paliativas, uma vez que a solução total do problema só será sanada com a retirada dos moradores do local. A questão da remoção é de responsabilidade do Próz Amin com o governo estadual. Tá aí, ó, tá respondido pra vocês. A gente espera aí, né, que o Próz Amin possa agir rapidamente aí pra fazer a retirada de toda, toda essa população que mora ali. Nas proximidades. Márcia. 11 horas e 39 minutos, a gente tem mais notícias aqui na nossa tela do programa. Dessa vez a gente vai trazer notícias de polícia. Policiais militares da ROCAM apreenderam sete tabletes de maconha e prenderam sete pessoas em duas ações contra o tráfico de drogas na capital. Quem traz os detalhes pra gente, viu, Bruno? Aqui na tela é o Juscelio Paiva, nosso repórter policial. Olha a dica que eu já tô dando. Juscelio Paiva. Pois é, Márcia, a primeira ação ocorreu na área da zona centro-sul da capital, no bairro União, onde quatro homens foram presos com cinco tabletes de maconha. Eles foram identificados como sendo o Sérgio Santos Gabriel, o Nelson Salles da Silva, o Ertem Batista e também o Cirlei Castro da Silva. A situação foi a seguinte, a polícia informou que o Sérgio, o Nelson e o Ertem, eles estavam dentro de um carro Gol com um revólver calibre .38 e também dois tabletes de maconha. Depois que eles foram abordados e presos com o entorpecente, eles disseram que na casa onde o Cirlei estava havia mais drogas. A polícia foi até o local e apreendeu mais três tabletes de maconha. Então, os suspeitos foram levados para o 12º DIP, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Só que os policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano continuaram as diligências em outra zona da cidade, mas em outro caso, e acabaram prendendo três pessoas. Entre elas, uma mulher e eles estavam em posse de dois tabletes de maconha, também dentro de um carro modelo Celta. Os suspeitos são esses aí que aparecem na foto. É o Fernando Fernandes da Silva, a Jéssica Larissa Carvalho, além do Juvenal Tarcísio Cruz. Eles também foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Então, a ROCAM prendendo mais uma vez esses suspeitos de tráfico de drogas aqui na capital. Márcia, é com você. Obrigada, Juscelio Paiva. A gente viu aí mais uma ação poderosa da ROCAM. Eu vou dizer poderosa porque não é fácil o trabalho desses meninos, meninos da polícia militar, que vão lá para o meio do campo de batalha, nessa guerra que é travada entre as autoridades, com os traficantes, nessa guerra travada todos os dias com os bandidos. E eles estão lá brigando essa luta, lutando essa luta, para tentar trazer uma cidade, fazer com que Manaus seja uma cidade mais segura, e que todo o estado do Amazonas deixe de ser rota de tráfico de drogas. E eu digo isso porque a polícia militar não está só lá nos bairros, nas ruas, não. Está no nosso interior do estado, está também nas proximidades das nossas fronteiras, onde o tráfico de drogas acaba passando e faz com que essa droga toda passe pelo estado do Amazonas, fica um pouco aqui, viu, Bruno? E vai para o resto do país inteiro e para o mundo. Tudo bandido, foram presos e ainda tem uma mulher que foi envolvida, que daí era usada aí, né, para, enfim... Usada não, ela sabe exatamente a sua taragem. É, exatamente. É, usada. Usada é quando a menina pequena, de 14 anos, 13 anos, que não tem ideia da maldade, aí é usada. Agora, uma mulher dessa aí, que a gente está vendo aí... Sei não, a gente quer a personalidade quando está com 7 anos. Isso psicologicamente comprovado. Comprovado, mas não tem conhecimento. Sei, mas... É, vamos lá, né? Mas essa daí, sabia o que estava fazendo? Olha, a gente muda de assunto, né, Marcinha? Porque a gente vai lá para o Jorge Teixeira, com o quadro Na Minha Casa, mais a senha. Agora? Na Minha Casa Agora? A senha. Pergunte, pergunte, que eu vou lhe responder, pergunte. Qual o nome do repórter de polícia aqui do SBT Amazonas? Bruno Fonseca? Não. Fred Rocha? No. Juscelio Paiva? Aê, Juscelio Paiva, o menino de que vira. Menino de vira, rir, 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 rir. Viu? Viu, Cristianos. Viu, Cristianos? Viu, Cristianos? Viu, Cristianos? Viu, Cristianos? Olha, ó. Tá aí, Verson? Tá bonita essa blusa. Eu vou parar de falar só quando ele começar. Eu estou aqui na Zona Leste de Manaus, no bairro Jorge Teixeira, aqui entre as ruas Trevos e também a rua Azalea. Agora é o seguinte, gente, daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas aqui, porque eu tenho um quadro, né, de toda semana, que é o quadro Na Minha Casa Agora. Nossas apresentadoras acabaram de dar a dica aí da senha do dia, então você que está me assistindo, que mora em uma dessas ruas aqui, eu vou entrar em sua casa e quem sabe não é você que vai levar os prêmios da loja Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para sua casa em um só lugar e o menor preço no material escolar você encontra, é claro, no Salmo 91. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu estou aqui, como é o nome da mercearia aqui, hein? Mercearia Baby. Mercearia Baby. Olha só o mocotó, gente, olha aí, ó, quem que é o mocotó nessa hora do almoço, hein? Tem carnes aí para você fazer, tem aí o fígado, olha aqui isso no feijão, hein? Olha só, olha que delícia, que maravilha para você colocar no feijão, ela está dando fome. Aqui tem um joguinho aqui também, enfim, gente, daqui a pouquinho eu estou fazendo a festa aqui, porque daqui a pouco tem os prêmios da loja Variedade Salmo 91. Isso acontece no programa da comunidade, isso acontece no programa agora, é isso mesmo, é no programa agora, é isso aí agora, olha aí, ó, é agora. Está todo mundo assistindo, todo mundo acompanhando. É um programa que a pessoa, a família inteira senta e assiste e gosta, né? É isso, mas é o seguinte, nós vamos para o nosso intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui, é claro, do bairro do Jorge Teixeira e aí no estúdio.